quando vocês já se conheceram já streamavas? não e quando começaste na tua cena de streamar mais a sério olha foi ela que me ofereceu o primeiro PC para streamar a sério eu tinha herdado de um familiar um familiar tinha pedido dinheiro para fazer obras em casa e para fazer obras numa loja e depois adoeceu mas ele não conseguia pedir crédito com boas condições e eu como nunca tinha pedido um crédito na vida pedia o meu nome para ajudar a pessoa sempre pagou mas a pessoa adoeceu e deixou de conseguir pagar e então eu herdei aquele crédito então eu comecei a trabalhar depois também num restaurante para fazer mais dinheiro e entrei naquele drive fazer dinheiro eu tenho que limpar esta porcaria porque estava a juntar dinheiro para uma entrada de uma casa e pá houve uma ocasião em que eu saí do restaurante porque tive uma proposta boa fora do restaurante de um cliente não resultou e o dono do restaurante com quem me dava muito bem que era o Sr. Zé já não falo com ele há imenso tempo disse-me pá não, ficas aqui como extra e eu como extra fazia imenso dinheiro porque aquilo não se dividia as gratificações então tipo trabalhava imagina, fim de semana e depois ele chamava-me quando havia um restaurante de grupo ou não sei o quê mas o restaurante trabalhava bastante bem e eu fazia bem mais do que um ordenado mínimo como extra a trabalhar três dias e pensei vou começar a streamar porque eu gostava de ver streams e cativava-me a ideia e achava que era uma coisa que não era bem trabalhada em Portugal na altura na altura quem aqui existia? ou pá em português nada ou quase nada entende-se? havia assim os streamers grandes tipo o Impact por exemplo streamava em inglês na altura pois é mas streamava em inglês havia alguns streamers o BHT acho que era o maior streamer de CS na altura mas era um jogador jogava, competia não se conseguia dedicar àquilo como eu achava que uma pessoa tinha de se dedicar e então fiz o meu protocolo streamei seis meses em inglês e fora do CS para ver se eu gostava para ver se eu gostava para fazer autocrítica para melhorar pensei que aprendesse mais rápido fui mais lento no processo de aprendizagem pelo menos em termos de autocrítica olhava e não gostava de ver achava que não era bom sentia sempre pronto se passar para o português vai melhorar se passar para o meu jogo vai melhorar mas há aqui qualquer coisa que ainda não estava e ao final de uns quantos meses optei por ok, então vamos fazer falei mais uma vez que a minha mulher e a minha mulher disse não, faz agora seis meses mesmo que o projeto já delineado e correu nada bem e tipo ao final três meses já mesmo depois com o conteúdo e em português e etc aí eu vi logo uma atração muito grande e muito maior até do que eu estava à espera e mais uma vez aí está o apoio que a tua mulher te deu eu falei com ela estás a perceber porque ela eu lembro quando eu a conheci ela perguntou-me então o que é que gostas mais de fazer? jogar CS é a minha resposta ela jogar o quê? CS ah, eu tenho um amigo de uma amiga um irmão de uma amiga minha joga isso e eu, pá, mas eu não jogo isso eu jogo mesmo aquilo e não jogava repara, repara e não jogava e não jogava nem sequer tinha o CS instalado ok quando eu conheci e era a coisa que eu mais gostava de fazer gostava de música sempre gostei mas o meu hobby sempre foi aquilo pá eu tive e não jogava o que so é